Fica perto do Mico Olha o Rores A carta aqui é para dar Rores Ah, eu estou longe Uh, me deu tempo De raciocinar Amor Joga na manha, na maciota, qual que aquela ganha? A me? Aíaiaii Tente de burda Tinha um maluco que usava muito isso Ficaram enganando Tenho que aprender a jogar o básico Primeiro e depois começarem a iniciar moda Por que que eu não cancelei, caralho? Ai, errei outra. Apeloscópio. Caralho. Tô dando sorte agora. Ai. Ai, caralho. Opa. Nossa. Mata não, mata não, mata não, mata não. Caralho, celular, smartphone, 150 pontos, mano. Oxe. Paraguai, chan. Caralho. O site é confiável, cê da putiça. O site que é? Onde é que eu saí aqui? Deixa eu entrar nilão. Coralho. E aí, acabou aí? Agora que eu tô no canto, daqui a pouco acaba. Oferta punk. É, pô. Cinco milhões de curtidas do Face. Caralho. Sufoco pra sair do canto. Ah, voltei pro canto. Olha, mano. Pensei... O único que eu pensei que ia pegar. Vou descer. Ai, pegou. Pô. Mas fica tipo Viber bom, mano. Viber. Eu jogo com a minha ex, velho. É de boa, de graça. Dá pra falar. Ai. Caralho, mano. É, se defendesse é a morena. Eu liguei o volante aqui, mas não deu resultado. Hehehe. Ele não falou o fato. Ah, mas tinha outra opção? Nossa, defendesse.